Boa noite! Hoje um participante vai deixar o jogo, porque tem eliminação. Diego ou Paula? Quem será que fica? Quem será que sai? Eu preciso saber quem vai disputar a prova da chave. Vai ir o Diego. Parabéns, Diego. Agora você terá que decidir para quem vão os envelopes. Bom, o prateado é para a Carla e o vermelho para a Ana. A CIDADE NO BRASIL Oi! A CIDADE NO BRASIL Boa noite, peões! Boa! Eu estou achando essa casa muito cheia. Está na hora de eliminar mais alguém. Então, roceiros, infelizmente para um de vocês o jogo acaba hoje. Podem se despedir e sair da sede, porque só um de vocês vai voltar para aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo descumprimento do horário para executar as obrigações, vocês irão ficar 48 horas sem água encanada e gás. Os dois? E essa punição? Vai ficar por isso mesmo? Eu tava regando as coisas lá e só vai pra mim catar 100 baldes no poço e terminar o serviço? Quando tocar o sinal, tem que levantar, gente. Não tem essa de ficar mais alguns minutos. Você vai me desculpar, mas eu sempre reguei a... A gente leva a punição e ninguém fala nada. Fica esse clima o tempo todo. Mesmo assim, quando você levar uma punição e alguém vai reclamar, quero ver o que você vai fazer. Quer ficar toda hora reclamando. Essa não foi a primeira punição que a gente levou se você não percebeu. Tem gente brincando, tem gente se divertindo e tem gente passando as férias. Aí quem erra o tempo todo é que ninguém é corajoso de votar nessa pessoa e defende por amizade por isso e aquilo. Na hora da votação, ninguém tem atitude pra falar a verdade. Galera, foi eu quem tomei a punição e então eu peço desculpa pra todo mundo. E Carla, na boa, meu, se tu quiser votar em mim, pode votar. Mas para de ficar reclamando toda hora dessa c... É, o clima esquentou na sede nesses últimos dias. Bom, agora vamos conversar um pouco com os nossos roceiros. Alô, roceiros? Oi! Bom, como sempre, eu vou dar pra vocês um tempo pra convencer o público a votar em vocês. Vamos conversar com o Diego. Bom, gente, eu devo ficar pra dar o melhor de mim e também porque eu quero demonstrar pra vocês a pessoa que eu sou dentro da sede. E também porque eu quero muito chegar até a final e quero muita colaboração do meu público pra ficar. E aos outros que não torcem pra mim, eu quero ficar pra que eu possa mostrar pra vocês que eu possa ser uma boa pessoa. Ok, e você, Paula? Bom, gente, eu quero muito ficar, porque eu sou uma das únicas que não quer tretar e está aqui pelo prêmio e por amizades. Não quero tretas e também mereço ganhar. Ok, daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. Bom, vamos dar mais uma olhada nos acontecimentos da fazenda. A gente é obrigado a conviver com um monte de gente que não gosta da gente. Tomara que você volte. Bom, tá na hora de fazermos mais uma pergunta pros nossos roceiros. Atenção, roceiros! Bom, antes de um de vocês ir pra casa, eu tenho mais uma pergunta pra vocês. Diego, quem você acha que é a pessoa mais falsa da casa? Eu acho que o Nathan, porque ele viu o ponto fraco das pessoas pra poder atingi-las e ficar julgando as pessoas e também porque tudo ele tem ao lado dele. Ele conta a versão totalmente errada de mim pro público pra ganhar mídia. É por isso. Ok, e você, Paula? Eu acho a Joyce, porque é bem invisível. Ela julga os outros toda hora, sem ter razão. Ok, já já eu volto pra conversar um pouquinho mais com vocês. Agora vamos dar uma olhada no que rolou de mais importante no programa de segunda-feira. Hoje é dia de formação de roça e está ficando cada vez mais difícil, pois estamos com apenas 10 peões na fazenda. Diego, pode ir até o container e pegar os envelopes. Fazendeira Sara, agora é hora de você indicar alguém direto pra roça. Bom, meu voto vai na Paula, por essa questão de pouca opção. E agora vamos começar com a segunda etapa da votação. Nessa etapa, todo mundo vota. Eu vou votar no Diego. Meu voto vai no Diego também. E agora, Ana, vamos abrir o envelope vermelho. Pode abrir. O seu voto de hoje foi anulado. Então meu voto vai na Lino, porque eu estou sem opção mesmo. Então meu voto vai no Diego por uma questão de grupo. E vai ser na Lino. Meu voto vai para o Diego. Então meu voto vai na Lino também. Então meu voto vai no Diego. Meu voto vai no Diego. E com 5 votos, Diego, você está na roça. Eu vou puxar o Rafael. Ok. E então a roça está formada com Paula, Diego e Rafael. E chegou a hora de abrirmos o envelope dourado. Você deve trocar o terceiro indicado à roça por qualquer outro peão. Vai na Lino. Carla, chegou a hora de você abrir o seu envelope. Você está imune à próxima roça. E não poderá ser indicada por nenhuma etapa da roça. Aline é a nova fazendeira. Vamos falar agora pela última vez com os roceiros. Diego, Paula, eu tenho uma última pergunta para vocês. Diego, quem você acha que está atuando dentro da casa? Olha, eu acho que é a Joyce. Mesmo ela sendo do meu grupo, eu acho que ela faz muito drama. E atua demais. Porque ela fica julgando as pessoas. E também porque ela finge ser a amiga dos outros. Para depois agir pelas costas. E a mesma pergunta para você, Paula. Eu acho que é a Ana. Sei lá, do nada ela começa a namorar com o Natan. Essa história está mal contada, na minha opinião. Ok, bom. Agora sim eu digo que a votação está encerrada. E vocês podem vir até a área de eliminação. Enquanto eles estão vindo para cá, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. Não sai daí. Voltamos e estamos agora com os roceiros aqui no campo de eliminação. Bom, o destino está querendo que as roças sejam sempre mistas. Um homem e uma mulher. Mesmo correndo o risco de eliminação, vocês merecem os parabéns. Por terem chego até aqui e terem que se relacionar com outras pessoas que pensam diferente que vocês. O que acontece aqui dentro é uma coisa, mas a forma que o público está assistindo e interpreta as ações de vocês é uma grande dúvida. Olha, a repercussão pode ser boa ou ruim. O que será que as pessoas que votaram preferem? Será que elas preferem o Diego? As atitudes dele? Ou as atitudes da Paula? Por decisão do público, quem continua na fazenda em busca do grande prêmio... É você, Diego! Eu diria que você está de parabéns pelo jogo que você fez. Pela estratégia de ficar no seu canto e não incomodar ninguém. É, esse é o meu jeito. Eu fico na minha mesmo. Bom, esse é o fim da linha pra você. Alô, peões? Como vocês sabem, eu preciso que vocês se reúnam entre os grupos para escolhermos os participantes da prova da chave de amanhã. Vamos conversar com vocês, fogo. Quem vai ir? Eu vou, Rito. Ok, e vocês, Ferro? Eu vou... Então eu vejo vocês amanhã na prova da chave. Carla contra a Tony.